Vai, como é? Pela estrada fora vai o trem Maria com massa quer parar Só quero descansar Galera ela está Ouçam o aquelista focado Como é que é o símbolo que você faz? Assim, assim, como é? Canta Pela estrada fora vai o trem Maria com massa quer parar Só quero descansar Galera ela está Ouçam o aquelista por favor Esse é assim De novo Bem alto Pela estrada fora vai o trem Maria com massa quer parar Só quero descansar Galera ela está Ouçam o aquelista por favor 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 E aí